Ah, aqui vai ter a hora. Vou falar no pagadinho, vai! O sujeito não é, não é. A gente junto, nós tudo. E ideias, histórias de amor e o assunto é... Chega! Chega. Eu não sei cantar. Após desfalcar a seleção no jogo de ontem contra a Argentina, Neymar curte social em casa de sertanejo. Explica pra nós, Ju, o que ele tem. Tá que tá. Menino Ney tá ligeiro. Gente, Jasson, o Neymar ontem não jogou, né? Por conta de um incômodo muscular na coxa esquerda. Mas, detalhe, ele passou a noite de segunda pra terça numa festinha na casa do sertanejo Cauã, da dupla com o Matheus, no Alphaville, em São Paulo. Você está vendo aí algumas das imagens. O próprio cantor fez um post no Instagram com uma foto, né? Ao lado do Neymar, pra agradecer a presença dele, né? Do Neymar e também da sua irmã, da Rafaela Santos. A mulher do Cauã, a Sara, fez vários registros também da noite super agitada que eles tiveram. E contou também com a presença de Kevinho e Gustavo Mioto. Todos os famosos se conhecem e se reúnem, né? Será que eles têm grupo de WhatsApp? É incrível. Meu Deus, eu sei o grupo. Ah, muitos, muitos. Acho que lá no Neymar deve ter, assim, grupo do sertanejo, grupo dos pagodeiros. Grupo do futebol, grupo da música. Tudo que é pegar o WhatsApp. E só a elite, né, gente? Só os famosos. É quanto que deu o jogo da seleção, hein? Não sei. Também não sei nem. Zero a zero. Não, não assisti. Não assisti. Zero a zero, Jô. Mas é engraçado, né? O Neymar, pra jogar, ele tá com dor muscular. Mas pra ir pra festa, ele tá lá nos trinques. Uma coisa é uma coisa, mas outra coisa é outra coisa. É o famoso Miguel, né? Ah, um pouquinho, um pouquinho. Você tem que entender o seguinte. O problema era na perna, não era no braço nem na boca. Nem no copo, né? Não é verdade? Muito menos no copo. É isso aí. Ah, é.